Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA 3 Tô aqui no aeroporto, onde fica o corpo de bombeiros aqui da última ilha Choreseid veio Pra fazer aqui, nessa localização aqui, logo na entrada do aeroporto Aqui fica o corpo de bombeiros da terceira ilha, Choreseid veio Falta os 20 incêndios dessa ilha pra completar a missão de bombeiro Vou começar, acho que vou levar o caminhão mais pra lá Pra cidade pra começar Não vou ativar a missão aqui não, vou começar a missão na cidade Vou tentar fazer seguido Não é obrigado fazer os 20 incêndios de uma vez, mas eu vou tentar fazer Mas se quiser uma conquista, certa conquista tem que fazer 15 incêndios de uma vez Mas eu vou tentar fazer aqui os 20 Aí caso eu não consiga, eu ativo a missão de novo e faço o restante até acumular as 20 Deixa eu começar aqui na cidade, porque Essa aqui tem, essa ilha é bem dividida Vou ativar aqui Tem um pouco de segundos pra chegar até o local O único ruim aqui é dessa ilha que ele pode te mandar no lugar que você tem que dar uma volta gigantesca Até que ela é bem pequenininha essa ilha O único ruim é isso mesmo, mas aqui tá de boa por enquanto Primeiro, tá aqui bem pertinho Ó, poucos segundos, mas tava bem de boa Agora o outro já mandou Pera aí, não apareceu ainda Acho que o outro tá aqui no aeroporto Ah, tá aqui pertinho também, ó Enquanto eu levei sorte no começo de pegar incêndios aqui perto Aqui o caminhão, aquele caminhão ali, ó Beleza, dois incêndios, ó Pouquinho de tempo, mas foi bem de boa Olha, ele dá um lelezinho, ele demora pra aparecer o lugar que você tem que ir Você não tem que esperar pra que lado que você saia Isso também faz diferença, olha, isso é um pouco longe Vou tentar cortar caminho por aqui, ó Não, polícia, não Aí, ó, ai que droga Olha, quase fui preso, cara Nossa, quase O caminhão enroscou ali, mano Eu só encostei no carro da polícia Deixa eu ver, onde é isso aqui Esse aqui, isso Pra tempo, acho que eu vou ter que correr, hein Ah, tá muito longe, é muito pouco tempo, ó Ah, vou cortar caminho aqui, ó Mas mesmo assim, acho que não, hein Vai da frente Nossa, tá muito longe Olha o tanto de tempo que os caras deu Ah, isso não vai dar não Eu vou tentar chegar lá, mas Ó, fiz dois incêndios, ó Tem que fazer vinte No caso daí eu teria que fazer mais dezoito Ó, não deu pra fazer isso Olha lá, tá muito longe Não vai dar tempo, ó Dez segundos Aí tem que fazer a curva Os caras não saem da frente ainda, mano Vai da frente, ó Não vai dar tempo, não Ó, vou esperar vencer o tempo aqui Eu não vou nem entrar ali Aí eu vou ter que, ó São de mobeira encerrada Acabou o tempo Vou ativar de novo aqui, ó Agora tem 42 segundos Pra chegar até lá Espero que não dê Que eles deram uma localização muito longe Pelo tempo que eu tinha, ó Esse aqui tá pertinho Mais dois já tá feito Agora eu vou tentar fazer em sequência agora Espero que eu consiga agora E, tipo, ir até os Os dezoito restantes Que eu vá seguindo A ilha é pequena aqui Mas acaba acontecendo isso Olha lá, beleza, ó Demora um pouquinho pra aparecer também, ó Olha lá, já mandou lá no Longe Ó, um minuto, ó Tem um tempinho até mais, né Vou correr aqui Tentar não bater Se você bater e Acaba rodando aqui Você perde tempo Ó, tá bem pertinho Só no comecinho da rua ali, ó Não precisa descer lá embaixo Ó, só não pode acontecer isso, ó Bater no poste Bater nos carros aí, ó Senão você já perde tempo Também danifica o caminhão Mas aqui, por enquanto Tá tranquilo, ó Não pode vacilar Senão o tempo acaba, ó Demora um pouquinho pra se falar Vai pra esse lado, ó Vai tomar uns tiros Do cara do cartel ali também Esse aqui, ó Dura quando ele manda Lá do outro lado Aí fica complicado Bom, esse aqui tá pertinho Por enquanto, ó Ó, eu vou pular aqui Tive que arriscar, mano Se eu fosse dar a volta ali, ó Eu ia perder muito tempo Dando volta, ó Ali eu tive que arriscar Nem que o caminhão tombasse Cortar um caminho Pra economizar um tempo, ó Pro que o tempo Ele dá por incêndio, né Não é aquela parada Cumulativa Ó, esse aqui eu peguei Num lugar bem de boa Três incêndios Nossa, mandei o cara longe, mano Ó lá, quatro Vamos ver, vamos esperar o próximo Ó, não tá muito longe também Ó lá, se ficar só assim Tava bom, né Aí, ó Isso tá bem pertinho Beleza, cinco Ó, o próximo tá pra cá Ó, bem pertinho, ó Ó, pegar uma sequência legal assim Ó, já vai rapidão os vinte Beleza Mais um não Esse é pra frente Ó, já consegui fazer rapidinho, ó Agora só porque eu falei Mandaram um longe Mas deram um tempo bom, ó Ó, os carros não saem da frente Eles saem pro lado errado, ó Nossa, esse tem que dar uma voltona Ó, tem que procurar um jeito De cortar caminho aqui, ó Sai da frente Mano, por que esse cara entrou não? Sai fora De uma porta Ó, ambulâncias, ó Vai ambulância também, mano Ó, nessa rua aqui, ó Ah, vai dar tempo sim Vai dar tempo sim Nossa, tem muito carro na rua mesmo Realmente Olha Beleza Beleza, sete incêndios Ó, o próximo Ah, dá pra ir por aqui, ó Ah, começou a ficar mais longe já, hein Ah, se eu não perder tempo no caminho Tá de boa A não ser que eu tenha que dar muita volta Naquela ponte Eu passo aqui na área do cartel E tomo um tiro Mas com certeza Pelo que percebi O caminhão se regenera Cada level que você passa Eu não sei se isso oficialmente Mas essa foi a impressão que eu tive Apesar de bater também De bater bastante E tomar bastante tiro Eu já consegui ficar até o final Sem precisar restaurar Então acredito que ele dá uma regenerada Ó lá, tomei bastante tiro agora ali, ó Ó, oito incêndios O outro tá bem perto aqui, ó Tá quase na metade já Mais um Vai, ó O mais difícil foi no começo mesmo Consegui rapidão Depois consegui uns dois, três Acho que fica mais de boa Deixa eu vir pertinho Toma cuidado pra não pegar no carro da polícia Porque senão ele não perdoa Vai ficar me perseguindo, ó Metade já foi Ó, o tempo já estabilizou, cara É mais uma distância de você chegar até o incêndio Pra apagar é de boa Você joga um pouquinho ali de água Já era, já acabou Ó, vem pertinho Atropelei umas três, quatro pessoas ali Ainda bem que eu não peguei estrela de procurado De boa, bem pertinho aqui, ó Isso, dois incêndios, ó Vamos pegar uns bem pertinho Vou jogar água nas pessoas aqui, ó Isso que é legal Ah, esse tá perto também Olha, tem um tempo bom e tá perto Mais um Deixa eu ver se tá embaixo Se tiver do mesmo... Ah, não, tá fácil Se tivesse do outro lado Ele tem que dar uma grande volta Bem tranquilo, ó Bastante tempo Mais um Quatorze incêndios já Ó, esse tá aqui perto Não precisa ir do outro lado Acho que vai continuar desse jeito Vou finalizar bem de boa Só foi aquela vez no começo Que foi um pouco mais difícil Dá pra ficar ativando e desativando também Pra pegar o lugar mais fácil Mas eu vou tentar fazer Direto Ó, quinze incêndios direto, ó Ganhei aquela conquista Tinha um bombeiro Falta mais... Como eu já tinha feito dois Falta mais três A outra aqui pertinho Ó, agora deu certo, ó Ele não tá mandando do outro lado, ó Tá mandando cá, ó Tem bastante tempo É aqui no aeroporto Nossa, o NPC acabou dando uma confundida ali O cara não sabia pra que lado sair Mais um Dezesseis Falta mais dois Fazer dezoito Como eu tinha feito dois Ele considerou Que não é obrigado a fazer de uma vez Completando os vinte No geral Eu vou finalizar Ai, droga Roscou aqui, mano É que eu freiei aqui Pra não pegar no carro da polícia Missão de bombeiro ainda é mais de boa, né Porque os... São alvos fixos, né Esse carro vai tá parado ali De polícia o negócio fica mais louco Assim, que é perseguição, né Mas vai ser muito bom Vai ser muito bom as perseguições Nesse lugar aqui, ó Enroscou de novo Aqui, ó A gente sorvete O tempo tá de boa Mais um Falta outro Último Vou fazer os dezoito mesmo Que eu já considerar os outros dois Vou considerar os vinte no geral Não vou fazer até vinte de novo, não Porque não precisa Deixa eu ver o último Deixa eu ver se tá muito longe Tá um pouquinho longe Mas dá tempo Muito cuidado aqui Tentar não atropelar nenhuma pessoa Pra pegar Nível de procurado Ah, tá ali descendo Ó, não tá tão longe, ó Ó, tem bastante tempo E não tá tão longe Aquela hora ele deu um destino muito longe E deu pouco tempo Aí com isso ficou mais complicado Só fazer esse último aqui Nossa Eu pelei o cara ali Mano, os caras ficam muito loucos Tranquilo Feito Aí, ó Já ganhei a recompensa, ó Os vinte no geral Ó, lança a chama Só entregue no No esconderijo Eu vou finalizar aqui a missão Não preciso mais Já deu O meu objetivo Vou ver aqui nas estatísticas No total Vai ter que tá sessenta Porque eu já fiz vinte na primeira Ele vinte na segunda E agora os últimos vinte Cadê aqui, ó Total de cem Já pagaram Sessenta, ó De bombeiro já era, ó Próximo eu vou fazer as missões de vigilante O restante que falta Mas essas foram as missões de bombeiro Vamos ver o total aqui no geral Essa porcentagem aí Então essas foram as missões de bombeiro Muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou E até a próxima 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 E até a próxima